Chega a hora de falar de Probel, essa marca super conhecida, né? Que tem tecnologia, que tem preço bom, então atendimento maravilhoso. Duas lojas caras, Botelho e essa aqui na Independência, bem em frente aqui ao Teatro Municipal, na qual a gente tá gravando hoje com o Renan. Tudo bom, Renan? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tem promoção pessoal de casa? Porque até o Papai Noel tá aqui, ó, esperando você com as suas promoções. Tem, tem sim, e são duas promoções, assim, muito boas. A gente teve um sucesso com a nossa campanha do Black Friday. Então, nós vamos manter uma e melhorar, porque o Papai Noel pediu pra melhorar uma outra campanha. Tá vendo só, gente? Então conta pra eles quais são as promoções dessa semana. O nosso box baú, nós vamos manter ele a 899, em Corino, duas opções de acabamento, e cama box, colchão super king 1999 colchão super king. Nossa! O super king, ele tem quanto? É aquele de 1,93 por 2,3. É o maior que tem. O colchão a partir de 1,999. Tá vendo só, gente? Super promoção. O preço é bom, eles facilitam pra você. Venha fazer um test drive, porque tem que deitar no colchão, né? Não tem outro jeito melhor do que deitar no colchão pra escolher. Se quiser, pode trazer o travesseiro. Fique à vontade. Se não, aqui tem uma variedade de travesseiros, né? Que você pode estar sentindo. Enfim, tem mais durinho, mais molinho, do jeitinho que você quiser. Você vai encontrar e ir aproveitando a promoção do Papai Noel aí. Essas duas super ofertas pra vocês. Como eu disse, são dois endereços, tá? Essa que a gente tá gravando fica na Avenida Independência. Avenida Independência 216. Em frente ao Teatro Municipal. Uma loja de esquina maravilhosa. E também outra loja maravilhosa. na Carlos Botelho. No número 575. Tá aí, gente. Tá precisando trocar seu colchão? Dormir bem a qualidade de vida, né? Então, se tá precisando, dá uma passadinha aqui, na Probel. Obrigada, Renan. Eu que agradeço.